Sexta-feira eu vou fazer uma live stream, porque o Davi, o Arives, o Davi, é, tudo faz. Ele, a placa de vídeo dele zoou, então não vai dar pra ele postar vídeo. Aí eu vou fazer, enquanto isso ele vai arrumar a placa de vídeo dele, eu vou fazer live stream de sexta, até ele voltar. Então, é esse recadinho que eu queria dar. Fala galera, aqui quem fala é o Mesquita, e eu estou aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal Troll Games. E dessa vez eu estou trazendo uma série, que vai ser de Don't Starve Together. Esse joguinho aqui que eu comprei, entre aspas, faz uns meses na verdade só. É que eu não joguei muito, eu sei mais ou menos, mais ou menos esse jogo. Então eu resolvi jogar uma série dele, mas né, eu sou meio noob. Eu já joguei um pouquinho, mas aí depois de um tempo eu parei, porque eu jogava só com meus amigos. Porque esse aqui é o Don't Starve Together. Mas, vamos lá, fazer o que? Let's go! Esse jogo é bem legalzinho. Pena que eu sou muito ruim nele. Sou muito, muito, sabe o que que é ruim? É pior que ruim, é muito ruim. Mas, fazer o que? E essa tela, bugada. Nice. Aí, spawnei. Spawnei. Ué. Ah tá. Acho que o jogo tava travando, sei lá. Deu umas travadas. Caramba, já tá ficando de noite. Aí, você quer me lascar, né? Meu Deus. Aí, é pra ferrar. Vamos pegar uma grama. Já tem coméia aqui. Tá, tá, tá de zoeira, né? Não vem atrás de mim, ó. Não vem atrás de mim, não. Obrigado. Ai, ai. Peguei aquela cenoura ali em cima. Caramba. Cenoura vai ser bem-vinda. Pega. Caramba, aquela aranha ali. Já, já, já cheguei num lugar bem, bem nice, pelo que parece. É, um lugar até que bom. É. É, tá, tá de bom tamanho. Tô banhando essas árvores aqui que eu não... Não tô muito afim de ficar nessa parte desse mesmo. Como primeira noite... Como eu vou passar a primeira noite e fazer o quê? Ai, ai, deixa eu ver. Já dá pra mim fazer uma pickaxe. Preciso fazer... Preciso fazer uma chada, na verdade. Catar madeira aqui. Aqui, né? Vamos lá. Quebra essa árvore. Eita. Demorou, hein? Beleza. Aqui é um lugar cheio de plantinha. É, tô num lugar bom. Realmente, eu tô num lugar bom. Esse matinho é bem... Esse... Esse matinho é bem engraçado. Tá. Ahn... Já dá pra mim fazer o campfire. E aqui, eu vou ter que fazer mais... Um pouquinho mais pra... Tem uma colmeia. Dá uma explorada. Eu tô com um mod aqui. No jogo. Tira o boy point. Essas coisas. Que... Eu esqueci de tirar, mas... Fazer o quê? Esses mods eu jogava com os meus amigos. Então... Tem uma estrada. Já já vai ficar de noite. Já não. Dá aqui meio... Sei lá. Rapidinho vai ficar de noite. Aproveitar e pegar... Essas coisas antes de anoitecer. Essa noite vai ser... Pequena. Essa primeira noite... Sempre pequena essa primeira noite. É. Ai, não. Isso aqui não. Ainda não. Droga. Tá ficando de noite. Ai, vá. Ainda bem. Foi embora. Caramba. Acho que aquelas abelhas iam vir até aqui. Ai, ai. O fogo está diminuindo. Eu sei. Ai, ai. Vai abordar a noite. Será que eu pego o fogo? Eu pego o fogo. Esqueci. Bota umas árvores aqui. Só as outras. Não. O plano é errado. É o botão direito. Só pra... Né? Ai, ai. Dá pra mim fazer o chapéu aqui. Fazer o aparelho aqui. Fazer o aparelho aqui. Fazer o aparelho aqui. Parar de perder a saudade. Vamos fazer agora. Assim. Vai ser bem útil. É logo noite. Tá demorando demais. Obrigado. Eita. Até travou. Essas musiquinhas do Don't Starve é muito boa. São muito boas. Ai, ai. Não tô gostando muito desse lugar. Que fofo. Só tem esses bichos aqui chatos pra caramba. Atacar. Andar até. Tá. Eles desistiram de mim. Aproveitar pra pegar mais flores. Pegar umas frutinhas ali em cima. Precisam logo matar bichos. Sei lá. Fazer alguma coisa. Vou achar um lugar mais seguro. Eu acho que aqui já tá bom. Eu queria achar um lugar de pedra na verdade. Lugar com pedra seria bom. E aí eu catava minérios e fazia aquela máquina loucona lá. Que eu esqueci o nome. Ah. Oh, caramba. Opa. 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 O que temos aqui? Um grande nada. Que beleza. Não. Pega. Ah, mas eu já vou fazer a piquex logo. As musiquinhas do Don't Star. Ai, ai. O bom é que eu tenho bastante comida. Vou atacar a abelinha. Abelinha. Só quero um lugar de pedra. Um lugar com rocha. Sei lá. Atacar esse bicho aqui. Pegar a carne dele. Mais um aqui. Ai. Solta. Tá, toca pra chamar de lar. Ai, ai, shit. Já temos bastante comida até. Mas eu queria um lugar com pedras. Deixa eu ver aqui. Let's go. Aí parece que aqui na ponta não tem mais nada. Então, vou explorar aqui pra direita mesmo. Ai, eu preciso. Eu vou pegar mais madeira. Que ela vai ser bem útil. Eu tô com pouca madeira aqui. Tá dando certo. Preciso de bastante recurso. Quebrar mais essa árvore aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, ai. Muito bom. Opa. Área roxa. Aqui. Achei, achei. Só que eu não sei como chegar lá. Mentira. Não sei mesmo. Dá uma volta, dá uma volta. Deixa eu chegar lá. Eu quero chegar lá agora que eu sei onde tem. Tá daqui, ó, abelha. Difícil nada, não. Vem me atacar aqui, não. Nossa, eu vou ter que dar toda a volta pra chegar lá. Meu Deus. Ai, ai, ai. Como é fácil jogar Dawn Star. Mentira. Vamos lá. Caramba. Tá longe, hein. Se tivesse uma pedra, pelo menos, aqui. Tá, cheguei. Agora é só dar a volta. Chegar no ponto onde eu quero. Isso tá ficando de noite. Tudo bem, ainda vai demorar. Ainda dá tempo de eu chegar lá. Ainda dá bastante tempo de eu chegar lá. E eu acho que eu vou finalizar nessa noite o vídeo. Porque não quero fazer vídeos muito longos. Só se vocês quiserem. Porque, sério, tipo, eu não pretendo editar muito. Tipo, editar nível zoeiro. Caramba, eu vou ter que dar toda a volta, literalmente. Meu Deus, jogo. Eu te odeio. Eu não pretendo fazer aquelas edições lá que, tipo, eu faço num vídeo aleatório. Simplesmente eu deixo, tipo, prefiro deixar mais clear. Mais coisado. Ah, meu Deus, não vou chegar. Não, não vai dar tempo de eu chegar. Não vou conseguir chegar. Como que eu chego lá? Alguém me explica. Não, não é porque eu... Meu. Ai, ai. Tá, aqui tem outra parte com pedras. Pelo menos eu vou ter que dar a volta. Ai, ai. Algumas vezes eu fico com raiva desse jogo. Que o jogo de lasca de um jeito. Mas de um jeito ruim. Não vou carregar isso ainda. Vou pegar essa estradinha aqui pra me correr mais rápido. Na verdade, não vou andar muito nessa estradinha. Porque ela vai... Sai fora do caminho que eu tô indo. Ou não, né? Ela não vai sair. Então vou pegar essa estradinha. Na verdade, ela vai. Ai, por favor. Agora, deixa eu pegar uma pedrita. Obrigado. Finalmente. Essas coisas aqui. Agora eu tenho ouro. Finalmente. Estou faminto, eu sei. Sei que estás faminto. Mas... Ainda não vou atirar comida. Por enquanto, não. Pegar mais uma pedra. Isso aqui é comum. Mas eu vou pegar do mesmo jeito. Tem coisa... Qual é o nome? Nitro. Vou... Vou sair no nitro aqui. É. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Vai ficar de noite mesmo. Então vou fazer uma fogueira de pedra aqui. Luz, ferramentas, sobrevivência. É sobrevivência? Não, não é sobrevivência. Aqui, ciência. É o presídio de pedra! Ai, ai, ai. Eu vou esquentar essa comida aqui, vai. E vou... Comer. Comer. Esquentar essa... Oh, shit. Esquentar essas frutinhas. Vou esquentar algumas. Vou ter que esquentar mais. Mais três, vai. Na verdade, só precisava de mais duas. Mas tudo bem. Mas, então, é isso, pessoal. Espero que tenha... Eita, eu ganhei um gift. Precisa de mais ciência. Ah, não. Não, não, não. Só de raiva agora. Vou fazer uma tocha aqui, ó. E vou sair a pro... Eu não vi o tempo como tava. Ah, joga essa fora. Essa tocha fora. Pega essa pedra e vamos fazer a máquina de ciência. Tô nem aí. Agora dá. Vou pegar a máquina de ciência e terminar o vídeo abrindo um presente. É claro. Vou colocar aqui mesmo. Abri um presente, meu. Um gift. Vamos ver. A mesma camisa que eu tenho. Mas tudo bem. Agora tem muito mais coisas pra eu fazer. Mas, então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Cliquei em vocês se gostaram. Se gostaram muito, adiciono vídeos favoritos. Se inscreva nesse canal. Ative esse sininho. E passem na descrição que vai estar o link do meu canal. E eu acho que também vai estar o link do canal do Aribes. E outra coisa que eu esqueci de avisar no começo do vídeo. Obrigado a todos que assistiram. E fui! E se inscreva no canal.